O Pan-Americano de 87 não foi uma grande vitória do basquete brasileiro. Foi uma grande vitória mundial aquilo. Foi um marco no basquete mundial. A partir daquela vitória, os Estados Unidos não venceu mais por três anos. Foi obrigado a colocar o Dream Team para vencer de novo. Aquilo foi algo irrepetível. Foi algo, todos os i cabem aí, inesquecível, irrepetível. Algo que quem passou por aquilo não esquece e coloca acima de qualquer outra conquista, não importa qual ela seja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.